Bem-vindo, Libra, obrigado por ouvir sua leitura de 1º de maio de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Você estará em um estado de espírito quieto e contemplativo enquanto a lua de Virgem se aproxima de Vênus esta manhã, querida Libra, embora inclinar-se para sua espiritualidade possa trazer uma sensação de harmonia e paz. Enquanto isso, o Sol de Touro e Mercúrio Retrógrado formam uma aliança cósmica no setor de seu mapa que rege a transformação, pedindo que você repense quaisquer decisões que possam tê-lo desviado do curso. Essas vibrações também podem desencadear conversas significativas, permitindo que você fortaleça importantes alianças profissionais e pessoais. Verifique sua lista de tarefas esta noite, quando Luna enfrentar Netuno, mas tente não se sentir culpado se precisar de mais tempo para concluir as tarefas. Você é uma pessoa simples e por isso carece de tática na hora de lidar com os relacionamentos. Isso pode fazer com que você sofra mesmo às vezes, mas é tudo momentâneo, a simplicidade dominará qualquer coisa manipulada. Mantenha sua sensibilidade sob controle. No entanto, você também pode passar um bom tempo com seus entes queridos. Hoje você pode sentir que tem um pé fora da porta, com o outro pé ainda na cama. A lua intuitiva está se movendo pela sua sonolenta 12ª casa, então ela está esgotada por enquanto até que possa passar para o seu signo em mais um ou dois dias. Embora esse trânsito seja normalmente um ótimo momento para descansar e tirar o pé do freio, hoje não seria a coisa mais louca se você se visse chamado para atuar quando menos espera. Geralmente você é ótimo a qualquer momento e pode impressionar a multidão sem suar a camisa, mas graças ao fato de que a lua estará formando uma oposição tensa ao karmico Saturno em sua 6ª casa de trabalho e bem-estar, parece que suas obrigações são vai ser mais do que você gostaria de lidar. Felizmente, este trânsito está em vigor apenas por algumas horas, então não se preocupe, você passará para o outro lado inteiro. Nesta segunda-feira, você estará em seu elemento social, encantando e impressionando todos em seu caminho. Mas quando se trata de suas próprias paixões, você pode se sentir preso. Existe uma luz no fim do túnel, Libra, mais de uma, na verdade. O pensamento não convencional é a chave para expandir suas opções. Conecte-se com pessoas que estão experimentando novas ideologias e técnicas. Plutão começa seu ciclo retrógrado anual hoje, querido Libra. Com a mudança de hoje, pode haver uma ampliação temporária de problemas, complicações e medos relacionados às áreas de seu mapa fortemente influenciadas por Plutão, romance, criatividade, recriação, finanças e segurança. As pressões diminuirão daqui para frente, e de fato, você chegará ao ponto em que estará significativamente desapegado o suficiente para obter uma perspectiva melhor dessas coisas. Dessa forma, você pode ver com mais clareza onde o medo e o excesso de apego podem ter funcionado contra você. Este poderoso período de autoconhecimento segue até o dia 10 de outubro. No entanto, Plutão retrógrado retornará ao seu setor de casa e família em 11 de junho, e você trabalhará nesses assuntos pelo restante do retrógrado. Também hoje. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. O que virá à tona, Libra? Você pode ter uma descoberta sobre como deseja lidar com um compromisso profissional ou uma questão financeira quando o sol em touro estiver em conjunção com o mercúrio retrógrado em touro. Este momento de lâmpada pode restaurar seu senso de controle e poder sobre o problema também. Enquanto isso, você precisará dar um passo atrás em seus projetos de paixão para reconsiderar para onde deseja ir daqui quando as estações de Plutão retrocederem em aquário. Pense no que você tem trabalhado nos últimos meses e se isso aumenta a sua felicidade durante o retrógrado. Existem algumas energias bastante intensas no ar hoje e você provavelmente encontrará algumas revelações em um futuro muito próximo. Este é o momento de se interiorizar e se concentrar em como seu relacionamento com o dinheiro faz você se sentir. A lua está encorajando você a não tomar grandes decisões financeiras ou tomar medidas drásticas agora. Em vez disso, é importante ir para dentro para analisar suas finanças. Pense nas mudanças que deseja fazer. Tudo começa de dentro. Sua relação com o dinheiro é saudável ou há mudanças que precisam ser feitas. Pense nesta pergunta hoje. Números da sorte Seus números da sorte para 1º de maio são 7, 44, 9, 23, 6, 10. Amor diário Prepare-se para revelações maravilhosas hoje, Libra. Na verdade, é provável que você veja grandes avanços mentais ou discussões sobre intimidade, sexualidade ou até mesmo bens compartilhados. Trabalhar em equipe com seu outro significativo será uma preocupação primordial. A melhor parte disso é que você pode realmente ter certeza de que está crescendo, prosperando juntos e concordando. Se, por algum motivo, você está passando por uma separação de um parceiro, você pode finalmente chegar a um acordo e concordar com os termos hoje. Finalmente, vocês dois podem prosseguir para o próximo nível ao deixar a dor para trás. Quais são as coisas que você esconde do seu parceiro? Mais importante, pergunte-se por que você esconde essas coisas deles. Todas essas são questões relevantes para contemplar hoje, pois a lua está em virgem e na sua 12ª casa. É tão comum e natural que nos sintamos assustados ou desconfortáveis em compartilhar certas coisas com nossos amantes. Fomos condicionados a não compartilhar coisas específicas com nossos parceiros porque, caso contrário, eles podem nos deixar ou nos julgar. Essa mentalidade não permite que a verdadeira conexão e intimidade ocorra em um relacionamento, pois essas parcerias são baseadas em confiança e transparência. Este é um ótimo momento para praticar ser mais vulnerável com seu parceiro e compartilhar aqueles aspectos de si mesmo que você geralmente esconde em nome de aproximá-lo um do outro. No trabalho. Este é o momento de se separar das pessoas que não estão mais te servindo ou são incapazes de te servir. Este é um grande passo para equilibrar as finanças. Você será recompensado em breve e muito monetariamente por essa tática de negócios. A renda economizada é segura e pode ser utilizada para aumentar seus ativos. A luz está em virgem e na sua décima segunda casa hoje. Você está sendo solicitado a revisar todos os aspectos ocultos do seu trabalho. Existe algum sentimento negativo inconsciente que você tem sobre o seu trabalho? Pergunte a si mesmo o que são e identifique como você pode mudar essas coisas para criar uma experiência de trabalho mais agradável e gratificante. Quando deixamos as coisas no escuro, elas começam a afetar nossas vidas de maneiras que nem percebemos, todos, impedindo-nos de melhorar as coisas. Saúde. Monitore sua condição saudável de perto hoje. Você tem negligenciado a ingestão de líquidos e minerais essenciais suficientes. Isso pode realmente ter prejudicado sua saúde sem que você fosse mais sábio. Você pode fazer um exame de saúde extensivo hoje. Trate os resultados como um sinal de alerta e haja de acordo. Você se sentirá enganosamente saudável, mas essa provavelmente não é a imagem real. Durante esse trânsito, você pode sentir uma sensação de distanciamento ou necessidade de um tempo sozinho. Use essa energia para se concentrar em seu mundo interior e se envolver em práticas de autocuidado, como aromaterapia ou massagem. Você também pode se beneficiar de atividades criativas, como pintura ou poesia, como forma de expressar suas emoções. Cristais como tomalina negra ou quartzo fumê podem fornecer aterramento e proteção. Comer alimentos como alimentos reconfortantes ou sopas quentes também pode proporcionar uma sensação de conforto e nutrição. Família e amigos. Mudança. Revolução e paixão são indicadas para você hoje. Você se recusa a ficar em cima do muro e se recusa a deixar o destino seguir seu curso sem fazer um esforço para guiá-lo para o que você deseja. Sua intensidade de sentimento pode até deixar seu parceiro um tanto deslumbrado. Deixe seus instintos guiá-lo na tomada de decisões românticas e eles levarão sua vida em uma nova direção. Não seria surpreendente se você se sentisse um pouco fora de sintonia hoje. Há momentos em que você fica muito feliz em sair e ser o centro das atenções, ou pelo menos aproximadamente próximo, mas sob os planetas atuais faria mais sentido se você optasse por descansar e relaxar seriamente. A lua intuitiva está em sua sonolenta 12ª casa do subconsciente, então seu foco é limpar o convés em preparação para a luna entrar em seu signo em mais um ou dois dias. Esse trânsito é enfatizado pelo fato de que, ao longo do dia, a lua formará uma série de trânsitos pelo céu, alguns harmoniosos, outros perturbadores, que podem afetar seu subconsciente mais do que você gostaria. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia.